Amped e Portal do Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela, envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do Portal do Bicentenário. Olá, sou Dilza Porto, coordenadora do GT5 do Portal do Bicentenário. Uma iniciativa em rede composta por professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras de universidades e diversas entidades representantes de movimentos sociais. Nossa proposta é construir coletivamente conteúdo de qualidade sobre os 200 anos de independência do Brasil e seus desdobramentos, analisados por distintos campos do conhecimento científicos e escolares na arte, na cultura e nos mundos do trabalho. Nossas marcas são a inter- e a transdisciplinaridade de conteúdos e ações que promovam o diálogo entre saberes e práticas de professores e professoras, estudantes da educação básica e do ensino superior, de povos tradicionais e de movimentos sociais e coletivos democráticos de todo o Brasil. Nossas ações visam a construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-LGBT-fobia e laica. O portal trabalha no combate a todo e qualquer tipo de discriminação, violência física ou psicológica. Todo o conteúdo nele inserido será disponibilizado gratuitamente para todos, todas e todes. O portal do Bicentenário entra no ar no dia 7 de setembro de 2021 e esta é a série Professores falam sobre as independências no Brasil, uma das ações que antecedem o lançamento do portal. O tema do episódio de hoje é branquitude e educação para as relações étnico-raciais, com os professores Tanara Furtado, da Uniafro e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Marcos Vinícius de Freitas Rosa, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tanara Forte Furtado, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Dedica-se também à coordenação adjunta do curso Uniafro, do programa de extensão Diálogo sobre a Educação para as Relações Étnico-Raciais e a Educação Básica. Marcos Vinícius de Freitas Rosa, doutorado em História Social da Cultura na Unicamp e atualmente é professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. é autor do livro Além da Invisibilidade, História Social do Racismo em Porto Alegre durante o pós-abolição. Integra a coordenação do curso de extensão Territórios Negros, Patrimônio Afro-Brasileiro em Porto Alegre, oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. e tem experiências de pesquisas na área de História do Brasil, Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas, raça, racismo, racialização e relações raciais, branquitude, pós-abolição, territórios negros, urbanos, processo de desagregação das sociedades escravistas, clubes sociais negros, carnavais e cultura popular. Por que estudar, falar de branquitude é importante nesses 200 anos de independência no Brasil? Um país com maior população negra na América. Qual a importância de falar da branquitude nesses 200 anos de independência no Brasil? A tua pergunta é por que é importante pesquisar branquitude. A gente, para dar uma resposta para isso, a gente tem que primeiro pensar um pouco como que se encaminhou o tema das relações raciais no Brasil, desde que esse campo de estudo se consolidou lá nos anos 40, 50, com esse nome, né? Estudos das relações raciais. Porque já tem uma tradição de colocar o negro como o alvo da análise racial, o alvo do conceito de raça no Brasil. Então, já tinha uma tradição anterior a isso, que remonta lá no próprio século XIX, aos estudos do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Mas era nos anos 40 e 50 que se consolida esse campo de estudos das relações raciais. Desde que esse campo de estudo se consolidou, os autores, os pesquisadores e as pesquisadoras sempre colocaram os negros como um problema, os negros como uma questão. De modo que, quando a gente fala em raça, quase que automaticamente as pessoas pensam negros. Sempre foram tomados, os negros foram colocados no centro da análise racial e sempre foi uma análise racial que se voltou para entender como que foram construídas significados depreciativos para os tons de pele mais escuros, como que foram exercidas práticas prejudiciais aos negros num ambiente social, num contexto social sempre marcado por uma desigualdade muito grande entre brancos e negros, uma desigualdade, inclusive, uma desigualdade estrutural, uma desigualdade também de poder político entre esses dois grupos. Então, olha só, a gente está falando de uma determinada forma de abordar o debate e a análise racial no Brasil. A gente se volta para os significados depreciativos atribuídos aos negros, para as práticas prejudiciais atribuídas aos negros num contexto social desigual. Bom, quando a gente fala disso, a gente está falando de racismo. A gente está falando dos significados depreciativos e das práticas prejudiciais. Isso a gente tem chamado de racismo. O Silvio Almeida escreveu um livro que se tornou bastante conhecido fora do mundo acadêmico, também dentro do mundo acadêmico, mas talvez uma das grandes contribuições do livro do Silvio Almeida sobre o racismo estrutural ou seja, justamente dialogar com o grande público, mostrando como que isso estruturou a sociedade brasileira. Pois bem, tem uma outra parte das relações raciais para as quais a gente nunca olhou, que é a dimensão dos significados positivos, das práticas de vantagem para quem sempre foi favorecido nesse ambiente social de desequilíbrio, de poder e de vantagens e desvantagens. Quando a gente fala desses significados mais positivos e das práticas de favorecimento a um determinado grupo, bom, nós aqui estamos fazendo um deslocamento de foco, um deslocamento da análise. Nós estamos colocando um outro grupo que até hoje não tinha ocupado o centro do debate, o centro da análise racial. Nós estamos falando da população branca no Brasil, que foi justamente essa população que, ainda que esteja disposta desde as classes subalternas até o topo da hierarquia social, a gente consegue encontrar pessoas brancas entre os mais pobres, entre as classes médias, entre as classes dominantes, ou seja, a gente consegue perceber que a população branca tem uma mobilidade social muito ampla, enquanto a população negra não tem essa mesma mobilidade. Então, durante muito tempo, a gente olhou para a experiência dos negros. Agora, nós estamos também olhando para a experiência dos brancos e completando o outro lado dessa equação. Não significa que a gente vai parar de apontar o racismo, parar de apontar os significados depreciativos atribuídos aos negros. Significa que agora, além de entender o prejuízo causado às negras, a gente quer saber também como que se construiu a vantagem social dos brancos. E aí, esse debate sobre branquitude é um debate sobre identidade racial branca, sobre privilégio branco e sobre uma estrutura social que sempre favoreceu essa população, mesmo os brancos pobres, aqueles brancos que viviam nas mesmas condições de classe que a população negra. Porque mesmo lá, em condições de miséria, ainda assim, ser branco confere alguma vantagem, como tem apontado aí os estudos sobre branquitude, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu acho, só para complementar a fala do Marcos, se é que cabe alguma complementação, mas a pergunta de por que a gente estudar agora no Bicentonário da Independência, acho que toda a fala do Marcos, desse primeiro momento dos estudos das relações raciais no Brasil, voltado para, exclusivamente, para a população negra, inclusive com um termo muito recorrente à época, que era o problema do negro no Brasil. Era essa, se referia a relações raciais, o artigo, a publicação, vinha lá, o problema do negro no Brasil ou a questão do negro no Brasil. Então, no próprio título, já antecipava o viés de análise que viria pela frente. E se a gente pensa em todo o discurso que a gente tem a partir da teoria do branqueamento, essa negociação a partir da cor da pele para tentar uma mobilidade, uma ascensão social, financeira, enfim, já é uma chave de leitura para a gente refletir sobre a importância de por que pensar a branquitude. Porque esse discurso de que eu posso negociar mobilidade na minha vida, a partir de como eu vou sendo percebido pelo tom da minha pele, ele está completamente alinhado a esse contexto de saber, ao fim e ao cabo, que existem vantagens em ser mais claro ou em ser branco. Então, essa posição de privilégio e de vantagem, ela se torna um objeto de desejo. E a gente vai ter a trajetória no nosso país de como essas negociações foram se dando e muito interessante pensar como hoje, de uns tempos para cá, muito fortemente, especialmente com a população negra mais jovem, ela não está acontecendo. Na verdade, ela não está mais sendo desejada. esse desejo, eu penso, se a gente pensar numa análise geracional de médio e longo prazo, pelo menos a impressão que eu tenho é que esse desejo está diminuindo cada vez mais. Quanto mais a população jovem está tendo acesso a determinadas leituras, determinados intelectuais e também na socialização, muito pelas políticas de ações afirmativas que a gente tem no país nos últimos tempos, esse ideal não é mais um ideal. é o contrário, agora eu quero me reafirmar e romper com este ideal de branqueamento é reconhecer que havia um status que se desejava e que se desejava porque se sabia que se eu chegasse lá minha vida ia ser mais fácil, mais confortável e eu fluiria melhor na sociedade. Então, acho que está na origem de como a gente construiu as relações raciais no nosso país, embora a época não se chamasse branquitude, não se desse esse nome, não se pensasse sobre isso, nós construímos de uma forma geral a nossa identidade negra nacional desejando esse lugar mais branco, de brancura, como diria o Guerreiro Ramos. Quais seriam os caminhos que vocês sugerem ao Portal do Bicentenário para a gente discutir essa branquitude, sabendo que a grande questão da branquitude é como se constrói o privilégio branco? A referência à live me deixou um pouco desprevenido porque realmente foi muito desgastante naqueles dias e eu agradeço muito à Melina por ter aceitado estar na coordenação junto na apresentação do evento porque cerca de dois dias antes do evento acontecer ele foi divulgado na página da universidade e os ataques começaram foram ataques a gente percebia que tinha algo coordenado ali e foram ataques bastante duros claro que motivados pela própria temática mas também já aproveitando um pouco de um contexto político bastante conservador de pessoas que são bastante refratárias à produção de conhecimento e tem uma visão muito depreciativa e um grande desconhecimento de como que as universidades funcionam então foram ataques bastante duros naqueles dias eu confesso que eu fiquei bem abalado e agradeço mais uma vez a Melina por ter tido essa parceria em aceitar manter o evento apesar de tudo que tinha acontecido bom o processo de construção do privilégio branco no Brasil olha nós temos diversas questões importantes principalmente para pensar essa primeira metade do século XIX a partir toda a primeira metade do século XIX o processo de independência do Brasil em relação a Portugal na década de 1820 também é acompanhado pela elaboração da primeira constituição brasileira que é de 1824 e é interessante de perceber que ali não há referência por exemplo a raça ou a cor da pele então a primeira questão acho que é uma questão clássica no Brasil que a gente sempre fala a respeito da legislação e o fato de que a legislação não menciona a cor em alguns momentos ela talvez apareça em cartas régeas do período nos debates dos parlamentares do período da elaboração da constituição os deputados os senadores volta e meia eles falavam em raça então quando a gente não encontra legislação a gente encontra em outros elementos porque a gente sabe que a raça e o racismo no Brasil ele pode até não estar presente nas leis mas ele está presente nas relações sociais como um costume muito antigo e muito persistente e muito forte de ser alterado então um desafio por exemplo é adotar uma perspectiva comparativa e é isso que eu venho desenvolvendo inclusive numa pesquisa sobre a raquitude com foco na primeira metade do século XIX que é mostrar por exemplo como o Estado estava disposto a conceder direitos civis para imigrantes descendentes de imigrantes naturalizados brasileiros no Brasil e não estava disposto a conceder direitos para os africanos para os libertos e muito menos para escravos a gente está falando de uma sociedade escravista tem que se apontar apontar isso lembrar o Brasil foi escravista durante a maior a maior parte da história brasileira o Brasil foi um país escravista é uma noção construída sobre a escravidão e esse processo essa forma de organizar a mão de obra a escravidão ela é uma forma de organização de trabalhadores foi uma forma de explorar muito mais um do que outros essa perspectiva comparativa nos mostra isso então talvez esse seja um caminho mostrar como que se construiu direitos para um como que se construiu direitos para os outros realizando uma distribuição desigual de direitos civis isso é importante nesse contexto de independência do Brasil a gente está falando do processo de produção do Estado Nacional aí antes da consolidação do Estado Nacional da segunda metade do século XIX que já é o momento mais de consolidação dessas instituições imperiais que já estavam começando engatinhando ser construídas aí nesse processo então outra questão que é importante a maneira como as elites desse período que administravam esse país independente estavam dispostas a conceder terras para imigrantes e não conceder terras para africanos para descendentes de africanos para negros nascidos no Brasil e para negros nascidos livres a gente tem toda uma quando a gente pega os relatórios dos presidentes de província da primeira metade do século XIX da segunda metade do século XIX tanto da primeira metade quanto da segunda metade do século XIX a gente vê que eles não estavam dispostos a fazer uma distribuição igualitária de terras então o critério racial ele também impacta na própria questão fundiária no processo de distribuição de terras então não é à toa que sempre foi tão difícil para quilombolas conseguir a legalização das suas terras e os descendentes de imigrantes aqui no Rio Grande do Sul você mencionou tiveram a gente tem colônias de imigrantes descendentes de italianos descendentes de alemães até hoje aqui no Rio Grande do Sul eles tiveram foi difícil foi trabalhoso foi dificultoso há de se reconhecer também que teve dificuldades para esses imigrantes mas essas dificuldades não se comparam a quem estava na escravidão e aos filhos de escravos que nasceram em liberdade ouvindo te ouvindo responder e ouvindo o questionamento inicial eu penso o seguinte a fala começou o questionamento com o fato de reconhecer que existe muita resistência para que se incluam os estudos sobre branquitude para que se pense a partir dessa outra matriz e aí eu acho que tem dois pontos o primeiro é que se a gente não modificar as nossas fontes que é isso que a tua pesquisa por exemplo está trazendo se a gente não modificar os nossos referenciais teóricos a gente não consegue discutir branquitude a gente não consegue manter a mesma matriz curricular tanto nos cursos de formação como nos livros didáticos por exemplo com as crianças adolescentes se a gente não modificar as matrizes não adianta a gente querer discutir certos conceitos porque a gente simplesmente não consegue nem encaixá-los na fonte que a gente está consultando então embora a gente tenha a base a gente tem as diretrizes também da educação das relações heterorraciais há bastante tempo já mas se a gente pega por exemplo o documento das diretrizes e a gente coloca ele do lado da maioria dos livros didáticos a gente não consegue avançar na discussão então a gente precisa mudar o referencial se não é muito difícil esse diálogo tanto no curso de formação como no que chega nas escolas efetivamente para os alunos e eu penso e esse é o segundo ponto que eu queria trazer quando falas ali né Marcos da resistência dos historiadores acredito que tanto dos historiadores eu não sei exatamente o trânsito nos termos né se vocês usam historiadores para historiadores bacharelados ou se vocês também usam historiadores para professores de história da educação básica né mas eu aqui quero me referir nesse momento aos professores de história né das escolas porque a gente precisa que isso chegue nas escolas né porque as crianças estão lá se chamando de macaco fazendo misérias e o professor fica em silêncio porque coitado não sabe nem o que fazer com isso e aqui em casa o meu marido é branco é professor de história de uma escola do colégio de aplicação né da universidade e aconteceu um episódio com ele no ano retrasado que a gente a gente comenta assim muito é casa de ferreira espeto de pau né porque ele estava passando se não me engano era amistado do filme que ele estava passando sexto ou sétimo ano e aconteceu lá um episódio de uma fala racista de um menino para uma menina e o Marcelo ficou em choque ele não conseguiu reagir na hora ele não esperava aquilo com aquela intensidade com aquela dor com aquela agressividade e a gente né ele discute ele lê a gente conversa né eu trabalho com isso há um tempo então a gente discute a gente troca leituras mas quando a coisa se materializou na hora na sala de aula ele não conseguiu reagir e aí o bom é que assim na hora ele não conseguiu mas quando acabou a aula ele chamou ela né e conversou com ela e disse né desculpa na hora eu não consegui então assim ainda bem que ele se deu conta e não deixou aquilo passar em vão mas é o que acontece muito nas escolas acaba passando né os professores acabam fazendo de conta que não ouviram porque não sabem como manejar né e normalmente acaba tendo um retorno para a vítima da situação de racismo de que foi uma brincadeira de mau gosto isso foi uma brincadeira aquilo que acontece conosco adultos que se reproduz na escola e por que que eu disse isso né para voltar nesse ponto da resistência e incorporar a discussão tem eu particularmente acredito que a gente sabe né que a nossa sociedade não somos a simples soma das ações dos indivíduos a sociedade não é o resultado dessa soma simples mas ela também não é o que é a despeito dos seus indivíduos então na educação a gente sabe né dos problemas do racismo na dimensão estrutural institucional ok nós sabemos dos movimentos mais amplos das transformações estruturais profundas mas especialmente na educação a gente tem um trabalho ali de formiguinha que é com os sujeitos com os alunos com nossos colegas professores gestores enfim e eu particularmente tenho me convencido a cada ano que passa que por se tratar de um tema sensível a gente precisa de alguma forma acionar a sensibilidade né pela razão no primeiro momento porque a gente está no espaço de educação mas a teoria crua ela não dá conta a gente pode fazer um seminário inteiro sobre branquitude se a gente não conseguir acionar a sensibilidade a dimensão de humanidade do nosso interlocutor a gente perdeu o semestre perdeu o seminário perdeu quem quer que seja que a gente tenha trazido para conversar com o nosso grupo e eu acredito né na minha tese essa é uma questão que eu estou discutindo assim que possibilidades a gente tem na educação nos espaços de escolarização formal para conseguir acionar essa sensibilidade a gente precisa trazer esse colega ou esse aluno para esse lado sensível e tem alguns mecanismos que né que eu percebi ao longo dos anos no Niafro e agora analisando os registros para a tese tenho me convencido assim de que existem algumas possibilidades para acionar a sensibilidade tanto é que a 10.639 está aí né quase na sua maioridade e a gente sabe que ela aciona muito pouco a sensibilidade nas escolas ela aciona a semana da consciência negra né faz um cartaz uma feira uma feijoada aquela coisa mas o sensível ele passa e tem uma psicóloga norte-americana que é a Janet Helms que eu acredito que ela nos traz uma possibilidade de acionar essa sensibilidade por quê? porque ela vai propor um esquema que a gente não precisa seguir a risca mas é um esquema eu já falei já usei essa estratégia em vários grupos majoritariamente brancos e fui percebendo ela traz um desconforto profundo porque ela vai apresentar os estágios de construção de uma identidade racial branca e ela traz ali um caminho que aponta a possibilidade de se construir uma identidade racial branca não racista e quando a gente coloca isso em discussão tanto com jovens não com crianças muito pequenas mas ali a partir dos anos finais já do fundamental e com adultos e a gente tem a possibilidade de estar visualizando o corpo os olhos das pessoas o desconforto ele vai sendo instalado daqui a pouco a gente tem um elefante no meio da sala e aciona a sensibilidade e eu acredito que para a gente conseguir dar concretude para a discussão de branquitude porque o conceito de branquitude ele é um conceito transversal e transdisciplinar ele não é nem interdisciplinar ele é transdisciplinar ele tem que atravessar tudo desde a hora que a gente sai de casa para pegar o ônibus no supermercado no parque a gente é como teve uma vez um curso o César do Niafro disse que o curso para ele foi como uma matrix ele disse isso que ele olhava para as coisas com outros olhos com uma outra lente foi a expressão que ele disse e que ele inclusive a gente vê muito em comédias norte-americanas que tem um enredo romântico a partir de relacionamentos interraciais o que é bem comum os casais que discutem porque o parceiro ou a parceira branco da relação não enxerga e não percebe o que o seu parceiro está sentindo na pele ali vai pedir um suco enfim são cenas normalmente levadas para um lado de comédia que são muito comuns nesses enredos de filmes norte-americanos e aí a fala dele deu essa dimensão de que ele começou a perceber coisas pequenas minúsculas que passavam absolutamente batido para ele e para mim a potência de discutir branquitude é essa é quando ela é incorporada mesmo sabe internalizada pelos indivíduos tanto negros mas sobretudo brancos né por quê porque se a gente tem esse conceito operando organicamente na sociedade ele tem que ele tem que operacionalizar de uma forma orgânica né para além do discurso tem que ser uma vivência orgânica se a gente tem esse conceito vivido de forma orgânica a gente consegue subverter a ordem e subverter as expectativas nas situações cotidianas que é onde a gente é onde de fato acontece a vida né a vida dos sujeitos é ali no miúdo do cotidiano então se tu tá no supermercado né tu pessoa branca e entra um menino jovem adolescente negro ou dois ou três ou um sozinho que seja e você percebe que ele tá ali aleatório na dele vai comprar bolacha biscoito cerveja sei lá e tu percebe que o segurança tá indo atrás dele e tu consegue ver isso e aí tu consegue ver o momento em que ele vai ser abordado normalmente não é só por um segurança né eles vêm de dois três pra pegar uns guris de 14 15 anos é uma coisa fantástica e aí tu pessoa branca tá vendo aquela cena e se tu tá vivendo organicamente a partir dessa perspectiva tu adulto vai perceber primeiro o quanto aqueles guris vão ficar acuados porque eles vão ficar acuados por mais que eles possam ser marrentos e tal é uma situação de medo porque eles já sabem o possível desfecho daquele episódio e aí tu adulto branco tu vai olhar aquela cena com sensibilidade tu vai perceber que as coisas não estão bem tu vai te aproximar daquela situação e tu vai interferir e gente aqueles seguranças ele não tá esperando essa interferência de tu sujeito branco ele tá esperando a minha a do Marcos entendeu é normal a gente vai ver a gente vai pra cima mesmo mas aí chega uma pessoa branca de olho claro e diz assim tá acontecendo alguma coisa e fala com os guris tá precisando de ajuda isso dá um creque isso quebra né isso desmonta e pra mim essa é a potência ela é miúda ela é pequena mas é ela é sensível e ela é orgânica e aí tu tem uma pessoa fazendo isso daqui a pouco tu tem duas e daqui a pouco tu tem treze quatro e cinco e seis e não apenas sujeitos brancos ou indígenas ou ciganos ou africanos ou muçulmanos né o conceito de branquitude a gente trata pra pensar a relação negro e branco mas essa pra mim né particularmente talvez eu esteja falando uma bobagem talvez vocês discordem mas pra mim a gente precisa acionar o sensível a gente precisa operar ele organicamente eu acho que a Janet Helm mas eu acho que ela é uma autora que nos ajuda a pensar porque ela desestabiliza o interlocutor não negro né dessa discussão e a gente tem um autor também brasileiro naquele livro famoso que o Lourenço organizou daquela capa preta maravilhosa né da branquitude é eu sempre sei o nome dele aí quando eu vou falar eu esqueço é o Jorge Hilton de Assis Miranda ele tem um texto que ele vai problematizar a adjetivação de invisibilidade do conceito de branquitude ele vai dizer né o que a Ruth Frankenberg também já disse é a branquitude é invisível pra quem só se for pro branco né porque pra nós ela não é invisível a gente é explícito né as nossas desvantagens e são explícitos os privilégios dos brancos e aí ele vai trazer uma provocação e o título do texto dele pra mim ele já desacomoda porque ele vai dizer assim ó a branquitude invisível pessoas brancas e a não percepção dos privilégios dois pontos verdade ou hipocrisia esse título já sacote e aí tu começa a ler tu vai vendo a argumentação dele né e ele vai dizer assim olha é possível que haja um momento em que a pessoa branca realmente ainda não tenha percebido seus privilégios isso é genuíno isso não necessariamente é hipócrita mas se ela vive numa sociedade contemporânea multirracial como né nas sociedades ocidentais nós somos e se de alguma forma ela interage com pessoas não brancas ali pelo início talvez no máximo da vida adulta ela vai se dar conta desses privilégios e aí ela vai fazer uma opção em fazer de conta que não percebeu ou agir a partir de ter percebido seus privilégios e as desvantagens então assim pra mim são autores que conseguem trazer a teoria pra esse lado sensível que desacomoda e eu acho que torna a discussão as possibilidades muito mais frutíferas a partir dessa desacomodação quero dizer pro Marcos né e pra Tanara que eu tô aprendendo muito com vocês tá é uma perspectiva que eu não conhecia assim mais a fundo né e então assim tô aqui aprendendo bastante com vocês vocês compreenderiam que os processos do pós-abolicionismo experienciados pelos sujeitos negros são predominantemente predominantemente na historiografia brasileira construídos na perspectiva da branquitude se sim se sim né o que seria o que vocês entendem que seria fundamental ao portal trabalhar visando contribuir com a com essa desconstrução caso ela exista durante muito tempo pós-abolição ele foi sim contado pensado a partir de uma perspectiva de autores brancos né a gente tem discussões clássicas porque não é um tema de interesse recente a gente já tem lá clássico que todo mundo cita que é o do Floresta Fernandes né a inserção do negro na sociedade de clássicos que é um livro de 1961 ou 64 agora não lembro exatamente a data né e outros autores que já vinham se preocupando aí com o processo de inserção dos negros no pós-abolição muito aliado colado na perspectiva que a Tanara trouxe que é o debate sobre branqueamento então esses estudos sobre a inserção dos negros eles durante muito tempo estiveram ligados a essa chave de análise e o que que eu posso te dizer assim que hoje em dia não mais nós temos uma geração de historiadoras e historiadores brancos e negros produzindo muito a respeito do pós-abolição com uma qualidade inegável reconhecer precisamos reconhecer que há certa dificuldade ainda da academia de reconhecer os estudos dessas historiadoras e desses historiadores a gente briga bastante posso falar porque eu reivindico pertencimento a esse campo de estudos né estou aí discutindo branquitude mas continuo sendo um historiador do pós-abolição tem uma uma juventude uma gurizada produzindo coisas fantásticas sobre pós-abolição então o que que eu te diria o pós-abolição ele continua muito ligado à data do 13 de maio essa juventude essa nova geração de historiadores do campo eles estão preocupados com as experiências de liberdade então uma das questões que eu diria que é importante é pensar a liberdade antes do 13 de maio e depois do 13 de maio que é pensar a qualidade do exercício da liberdade por negros que saíram da escravidão quando ainda havia escravidão então pensar os processos de emancipação pensar as cartas os processos de 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 então tem uma série de temas que essa juventude que essa organizada mais jovem está abordando e que já faz algum tempo e que ainda a gente precisa né dentro dessa perspectiva de ensino que a Tanara enfatizou também fazer chegar até a sala de aula qual é a grande dificuldade né a gente tem uma tendência muito forte a ficar na pesquisa diz que a Tanara falou né ah ficar no mundo da pesquisa no mundo da posição de historiador chama de historiador ou chama de professor e a Tanara está mostrando o seguinte olha o puxão de orelha que ela dá nos historiadores nas historiadoras é que esse conhecimento ele não está chegando na sala de aula e quando ele chega ele chega sempre com preocupação que ela está chamando agora atenção por quão eficaz pode ser uma postura de tentar sensibilizar as pessoas para essas temáticas raciais e essa juventude está contando essa história a partir do ponto de vista do escravizado é diferente de contar isso do ponto de vista do Floresta Fernandes ou do ponto de vista senorial lá do século XIX ou do ponto de vista dos abolicionistas mais tradicionais como Joaquim Nabuco e outros autores políticos brancos lá do século XIX porque a gente também precisa levar para a sala de aula e isso talvez seja importante ressaltar que a liberdade não foi um presente da monarquia a gente tem pessoas homens negros e mulheres negras engajadas muito antes do 13 de maio reivindicando a ampliação da liberdade reivindicando a liberdade então a gente não pode pensar que o 13 de maio foi somente um presente da Princesa Isabel porque ele não foi porque as pessoas negras estavam engajadas no processo político que resultou na lei áurea então tinham diversos temas nossa uma infinidade de temas que a gente pode trabalhar e tentar levar para a sala de aula e que tem a ver com essa primeira metade do século XIX para mim acho que volta naquela fala primeira a gente tem que mudar as fontes senão a gente não vai além e a gente tem eu acho um conjunto como bem apontou o Marcos de intelectuais de uma produção mais recente muito rico muito rico eu acho que não dá mais para dizer que não tem eu acho que se a pessoa quiser ela vai achar porque tem tem coisa muito bacana coisa muito legal e tem também um outro desdobramento que é como eu disse para vocês como eu levo isso para a formação da educação básica a gente tem conjuntos de bibliografias fantásticas isso que o Marcos disse virar o olhar para as práticas de liberdade e de emancipação e a professora Petronilha ela tem um conceito de africanidades brasileiras e ela vai trazer o que no limite é a gente tirar esses sujeitos dos números e levá-los aos seus nomes próprios são milhões são milhares são dezenas de milhares mas são sujeitos com nomes com histórias mais ou menos na linha do que a gente está vivendo agora no contexto de pandemia de tentar sensibilizar a partir do fato de que não são números são sujeitos com trajetórias com famílias esses sujeitos do pós-abolição eles são isso eles são sujeitos né e eles têm nomes e existem alguns dispositivos muito bacanas que a gente consegue trazer e dar os nomes para essas pessoas e eu estava procurando aqui vocês devem ter visto alguém aqui atrás dando uma catadinha porque eu queria ver se eu encontrava o meu exemplar e não achei não sei se vocês conhecem aquele livro de pessoas comuns histórias incríveis é né que foi o Marcos deve ter aí porque ele né tá lá no no livro maravilhoso ali pessoas comuns histórias incríveis é neste livro nós temos sujeitos nós temos nomes sobrenomes filhos cônjuges né então assim isso desloca a percepção da história né são sujeitos então acho que assim dar nomes né trazer vida a esses sujeitos é de novo né volto sempre nesse ponto da sensibilidade eu acho que modifica a chave de leitura então se eu consigo ter isso nas pesquisas e na academia e se eu consigo transpor isso para a educação primária né eu olho com com outro olhar então assim essas práticas de liberdade a Petronilha a professora Petronilha o que ela vai dizer né é muito comum nas escolas ali no agora a gente conseguiu eu acho que dá para dizer que a gente conseguiu nas escolas o 13 de maio agora ele já foi né a gente está no 20 de novembro as escolas nos seus processos de amadurecimento com suas experiências algumas que só fazem lá naquela semana outras só fazem naquele dia e particularmente quando a gente encontra uma escola que só faz naquele dia a gente diz bom pelo menos ela faz nesse dia né a gente quer que ela entenda a transdisciplinariedade né da temática das relações raciais ela está em tudo né mas se ela já faz um dia do ano é melhor do que não fazer nada mas o que eu queria dizer para vocês então assim o 13 de maio já foi o 20 de novembro acho que ele tem muita força e é por exemplo uma prática muito comum é a feijoada as escolas organizam a feijoada para os seus alunos fazem né o lanche a merenda um dia da semana quem almoça ou até um lanchinho a feijoada ou algum outro doce também e o que que a professora Petronilha vai dizer ah isso é legal isso é legal mas qual é a história da feijoada por que que a gente tem a feijoada quais eram as condições concretas de existência daqueles sujeitos naqueles espaços insalubres e com pouquíssimo alimento que fez com que a gente chegasse hoje na feijoada que é patrimônio nacional né então assim e ela vai dizer que esse conceito de africanidades brasileiras é trazer essa dimensão política ética e estética da história né dos negros dos africanos e descendentes dos negros nascidos no Brasil então a gente tem essa dimensão de sujeito foram condições concretas de existência que a gente chegou na feijoada como é que a gente chegou no samba por que que a gente não tem né vamos pensar lá nos Estados Unidos a gente não tem percursão a gente tem cordas muitas cordas mas a gente não tem uma musicalidade de percursão por que existe uma razão de por que que não eles não têm hoje uma música que remeta instantaneamente uma batucada né que remeta ao estereótipo que a gente tem mesmo que seria uma sonoridade africana existe uma razão eles não têm por que que eles não têm e no Brasil a gente tem por que né então assim essa dimensão quando a gente consegue olhar para esse período da história eu acredito através desse viés as coisas ganham é CPF não ganham né porque não tinha e o que tinha queimaram tudo mas entenderam quase um CPF no final de semana conversando com um amigo ele me disse assim Dilsa a 10.639 por exemplo não chega nas favelas do Rio de Janeiro ele é do Rio de Janeiro e ele me disse lá não chega hoje as igrejas evangélicas não deixam de se falar principalmente religiosidade africana o que que fazer para fazer esses enfrentamentos como é que o portal vai chegar nesses lugares onde a lei não chegou na escola ou se chegou pior ainda ela chegou e é barrada entende isso tem me preocupado como que nós do portal chegamos na educação básica chegamos nessas comunidades evangélicas que hoje tem uma igreja neopentecostal em cada esquina e que estão fazendo esse enfrentamento que estão por exemplo o Carlos Eduardo estava falando que os terreiros no Rio de Janeiro poucos estão conseguindo resistir nas comunidades poucos estão conseguindo ficar na comunidade eles estão sendo empurrados aqueles que tem maior visibilidade que tem políticos participando esses estão sobrevivendo mas aquele lá da comunidade que tem a mãe de santo da comunidade o pai de santo da comunidade esses não estão sobrevivendo porque essas comunidades evangélicas neopentecostais estão quebrando com tudo estão arrasando e aí como que nós reagimos o que fazemos o que a gente pode fazer no portal para fazer esses enfrentamentos sem ser assertivos demais não sei o que fazemos tem um assim só um episódio dois episódios certa vez a gente estava né o Niafro acho que foi na segunda edição 2014 tinha um módulo em que as professoras tinham que fazer uma atividade com seus alunos nas escolas e tal e uma das professoras escolheu falar sobre os orixás avisou mandou o bilhete para casa e aí naquele dia sete alunos não foram à aula né por conta disso evangélicos neopentecostais e uma das famílias ligou para o ministério de educação e disse que tinha um curso da URGS que ia ensinar sobre o diabo para a filha dela na sala de aula que era um absurdo isso como que ia ensinar sobre o diabo para a filha dela então esse foi um episódio daí o MEC nos ligou e óbvio a gente né enfim tranquilo resolvemos e também tivemos um episódio numa outra escola num outro ano numa outra edição esses dois episódios não foram aqui em Porto Alegre de uma professora que fez a mesma coisa ela levou uma figura né que é similar ao que seria uma mestra griot como dizia sempre a Patrícia para conversar e essa pessoa era uma mãe de santo na ocasião as professoras da escola que eram evangélicas se trancaram na sala dos professores e quando essa senhora passou por elas ela não estava com seus trajes de ritual mas ela estava com as suas guias expostas né as professoras fizeram o sinal da cruz e se trancaram na sala dos professores claro essa senhora já né uma pessoa bastante madura já sabia mais ou menos o que ia encontrar pela frente estão ali conseguiram contornar enfim mas o que que no portal a gente pode fazer eu acho que um uma dimensão primeira é ela ela é delicada porque ela é dura mas ela é necessária que assim a orientação que a gente sempre dá é recorra aos documentos legais que sustentam as práticas escolares no Brasil nós temos um conjunto de legislações que sustenta essas práticas então é esse documento que vai dar vigor digamos assim para o professor na sua aula conseguir abordar os assuntos mas há um caminho a ser feito com essa equipe de gestão da escola e muito provavelmente com esse grupo de pais destes alunos e aí tem que se mapear aquela comunidade a gente teve por muito tempo no Brasil uma trajetória que aqui em Porto Alegre ela foi muito forte que era de uma gestão comunitária das escolas os professores conheciam os pais os alunos transitavam iam nas casas antes de iniciar o ano letivo e dos tempos a gente não tem mais isso mas há uma articulação que precisa ser feita em termos institucionais né então assim esses professores precisam conversar com esses gestores precisam recorrer a esses documentos e uma coisa uma dimensão eu acho assim ela é um detalhe mas ela modifica muito o entendimento que se tem sobre o tema que é as religiões de matriz africana são religiões de mistérios como a gente diz é uma religião de mistério de segredos ou seja se você quer saber como ela funciona você deve entrar para essa religião mesmo que você seja um simpatizante que tome passe sete dias por semana você não entende desses mistérios porque os mistérios estão reservados aos seus adeptos né então se a gente vai falar e quando a gente fala isso para os professores eles se mostram mais tranquilos no sentido de dizer que tu não vai explicar sobre a religião para os alunos primeiro porque talvez tu nem saiba e segundo porque mesmo que tu saiba tu não deve então a dimensão qual é né ela é de interculturalidade a gente tem os grandes mitos né então assim como é que o cristianismo vai explicar isso como é que o judaísmo explica isso como é que o candomblé explica isso né assim e quais são os principais referentes e a manjá todo mundo conhece no Brasil gente ali virada do ano é todo mundo de branco polando ondinha então assim tu tem algumas chaves que tu consegue entrar mas volta essa dimensão dos dispositivos legais né que tranquilizam o professor para que ele faça e este outro entendimento muito acertado de que não se trata de catequese em nenhuma dimensão de nenhuma das religiões nem da católica eles não estão lá fazendo a catequese para se crismar né e nem fazer a primeira comunhão não é isso porque muitas vezes é isso que a escola faz a escola muitas vezes aborda na aula de ensino religioso quando existe né não é missa mas é catequese então dizer para os professores que existe um conjunto de documentos que ele pode conversar com a gestão porque eu particularmente acredito que esse é o caminho mais acertado desse professor primeiro conversar com a gestão da sua escola para depois chegar na sua sala de aula eu diria que seria esse o caminho a se fazer não ir primeiro na sala de aula porque se ele for primeiro na sala de aula vai chegar no pai esse pai essa mãe enfim esse adulto responsável adulto de referência vai despencar na escola e aquela equipe de gestores nem sabia o que estava acontecendo aí esse professor vai estar completamente fragilizado e sozinho é muito interessante perceber por exemplo tem um artigo do professor dos anjos que é um professor da sociologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que ele caracteriza justamente o grande diferencial das religiões afro-brasileiras em relação às outras as religiões afro-brasileiras elas sabem conviver com a diferença elas sabem aceitar que outras pessoas inclusive com outras características étnico-raciais diferentes dos africanos e dos descendentes africanos transitem pelos seus saberes e pelas suas religiosidades as religiões afro-brasileiras elas aceitam o panteão das religiosidades indígenas por exemplo os caboclos tem candomblé de caboclo inclusive em diferentes regiões do país aqui no Rio Grande do Sul a gente tem caboclos incorporados tanto na cultura religiosa quanto no carnaval que é uma uma tradição festiva muito forte na comunidade negra porto-alegrense e a gente tem uma série de outros exemplos de religiosidade popular em que as religiões afro-brasileiras estão presentes por exemplo sabendo das benzedeiras a religiosidade afro-brasileira os saberes medicinais indígenas africanos convivem perfeitamente ali nesses saberes é uma outra religião uma outra forma de exercício da religiosidade que não está sabendo conviver com esses saberes com essas práticas então a fala da Tanara com a urgência que ela traz pra gente bom existe uma intolerância religiosa crescente na periferia e aqui só pra fazer um gancho com a discussão sobre branquitude tem agora colega Cleber durante muito tempo foi orientando agora um colega também já era um colega na época que era orientando o Cleber Leão ele fez uma uma dissertação sobre ensino de branquitude na fala de aula então dentro dessa lógica de ensino para as relações etnico-raciais mas incorporando a branquitude ele sofreu contestação dos alunos dos colegas dos pais dos colegas são as mesmas pessoas as pessoas que contestaram esse debate racial são as mesmas que contestam a incorporação da temática afro-brasileira das religiões afro-brasileiras do culegas olha só que interessante as pessoas são as mesmas a Dilsa colocou a Umbanda incorpora a doutrina cardecista e católica é é bafo essa discussão é bafônica né porque é babado porque a gente tem um discurso no Brasil muito pra mim já consolidado e aceito de que ela é um desdobramento ela aconteceu na tenda acabou com o das sete encruzilhadas tem toda uma corrente de praticantes que reivindica como a única e verdadeira original religião brasileira nascida em solo brasileiro mas a gente tem já é não é de hoje mas está sendo resgatado um conjunto de outros intelectuais e orgânicos né porque adeptos e praticantes da religião que estão muito hoje tentando resgatar outras fontes inclusive de escritos e de entrevistas que foram dadas lá na década de 70 dizendo que não foi exatamente assim né e a discussão hoje que se traz é que não que a Umbanda não teria nascido ali naquela manifestação ela já teria já estava acontecendo em vários centros na região mas que foi sim a partir daquele momento em que se atribuiu um nome para o conjunto de práticas então que o nome Umbanda nasce realmente ali né a partir daquela tenda que se desdobra mas que tem um existir pregresso né e hoje tem se buscado muito documentos que possam dar conta né de a gente mostrar efetivamente como eram as práticas é uma discussão bem mafônica o que a gente entende na bibliografia que eu já li que a minha orientanda leu era justamente que a Umbanda tinha elementos da doutrina kardecista da igreja católica e de cultura indígena na religiosidade indígena então inclusive nas entrevistas que a minha orientanda fez com o pai de santo do terreiro que ela pesquisou ele vai trazer ela não ela tem de fato ela tem o que eu disse que é bafônico é o mito de origem da Umbanda tá sendo revisitado mas o pai de santo fez referência a esse mito de origem sim lá no início da nossa conversa quando tu apresentou o portal tu trouxe ali interdisciplinaridade transdisciplinaridade saberes ancestrais e a gente tá falando o marco da pesquisa do contexto de pós-abolição de fontes e agora a gente chegou nessa discussão da afroteofobia tem até um nome aí bem imponente porque dependendo dos espaços e das relações de poder se a gente atribui certos nomes suntuosos às vezes a gente consegue abrir mais o espaço de discussão dependendo e aí eu me dei conta de uma coisa assim a gente tem experiência quando a gente introduziu a discussão sobre afroteofobia no Niafro a gente se deu conta na hora de arrancada de um detalhe a gente não podia nós escolhemos um historiador né que teve a sua trajetória acadêmica de pós-graduação mestrado e doutorado nessa área específica de discutir as religiões de matriz africana e afro-brasileiras nós nos demos um professor branco simpatizante não adepto das religiões e pesquisador das religiões muito comprometido uma pessoa muito séria muito bacana nós nos demos conta de que nós não podíamos trazer essa discussão se nós não trouxéssemos um intelectual orgânico então nós convidamos um pai de santo né para dividir a disciplina gente que aprendizado por quê a primeira nós marcamos né uma reunião de discussão da equipe da coordenação dos dois professores porque então a disciplina tinha dois professores os tutores outros professores nós fizemos uma grande reunião ali de discussão teórica e aí nós pedimos que cada um produzisse um texto olha a questão o professor né da universidade produziu o seu texto e o Babalorixá nos disse eu não posso eu não posso escrever sobre isso tudo que eu tenho para dizer eu vou dizer na oralidade vai ser lá ao vivo eu não posso te produzir um texto sobre essas questões eu não tenho autorização para isso eu não posso isso já nos chamou atenção fomos para a reunião e aí fomos discutindo né os tópicos o que a gente achava importante que a disciplina trouxesse gente que tensão eles discordaram do início ao fim a visão de um era em alguns momentos o oposto da visão do outro sobre o mesmo tema e ambos com uma trajetória de muito comprometimento com a temática por quê? porque o modo como eles experienciam é diferente é muito diferente então o pai de santo por exemplo reivindicava que o candomblé ou o batuque né aqui no grande sul é uma religião africana e que a umbanda é uma religião afro-brasileira e o historiador dizia nós precisamos considerar o contexto da diáspora nós não podemos dizer que é uma essência africana primeira de origem então nós não podemos dizer que o candomblé é mais africano do que a umbanda e o pai de santo não mais é porque até o o dialeto é outro e isso é fantástico né quando a gente traz esses assuntos para discutir essas fontes a gente se depara com esse tipo de coisa e foi muito muito desafiador eu fiquei até com medo mas Deus significado de ser branco na primeira metade do século XIX bom nós temos elementos de continuidade e nós temos diferenças primeiro a gente está muito acostumado principalmente a partir do texto clássico do Horacino Nogueira que é um texto de 1954 olhar para o racismo no Brasil e pensar apenas a questão da marca a questão da cor o artigo clássico de que eu estou falando é aquele artigo racismo de marca e racismo de origem que é um racismo que predomina na segunda metade que predomina no século XX que já predominava na segunda metade do século XIX mas não era o racismo que predominava na primeira metade essa é uma discussão que está muito nova para mim porque o nosso racismo e a nossa noção de raça na primeira metade do século XIX ainda é muito parecida com a noção de raça e de racismo que predominava em outras partes do mundo que levava em consideração as origens os antepassados então essa é uma distinção importante de ser branco na primeira metade do século XIX a pesquisa tem demonstrado que existem distinções entre ser branco na primeira metade do século XIX ser um branco descendente de europeus e ser um branco nascido no Brasil são absolutamente distintos inclusive no contexto da independência essa discussão é muito forte e tem a ver com o debate sobre branquitude para ser para ser pensado nesse projeto que é por exemplo o debate sobre os portugueses do Brasil e os portugueses de Portugal agora tendo um pouco de familiaridade com as discussões que estavam rolando no Brasil lá na década de 1820 isso cai muito porque a ideia ali da constituição de 1824 é botar em equivalência essas duas identidades que eram hierarquizadas então esse debate está muito forte o português que é nascido no Brasil e o português que é nascido em Portugal outras coisas que diferenciam existia a noção de brancos de segunda brancos de melhor qualidade e brancos de pior qualidade todo o debate da primeira metade do século XIX sobre importação de trabalhadores que depois a gente vai ver ele se consolidar lá no pós-abolição com a discussão sobre o branqueamento já estava colocado na primeira metade do século XIX e existe ali na primeira metade do século XIX e também estava colocado lá no pós-abolição quem são os melhores brancos para trazer para o Brasil não é qualquer branco que eles estão querendo trazer existe uma hierarquia no interior da brancura em que os alemães sempre despontaram como o supra-sumo que havia de melhor entre os brancos mas também esse debate ele é muito complexo porque ainda assim por exemplo se tinha uma visão um tanto depreciativa dos africanos e tem estudos dos italianos desculpe existe uma visão muito depreciativa dos italianos principalmente dos italianos do sul da Itália por conta da convivência dos italianos com os com os estados islâmicos que se constituíram no sul da península itálica também se tinha uma visão muito depreciativa dos próprios portugueses que também haviam convivido com estados islâmicos na península ibérica desde o século VIII então são 800 anos até 1450 quando se completa a restauração da península então é muito século de convivência entre portugueses e islâmicos se dizia no período Mouros antes eles se chamavam de Sarracenos então por conta dessa convivência dos brancos com estados islâmicos com reinos islâmicos esses brancos eram vistos como os brancos de segunda classe o ideal mesmo eram os brancos do norte da Europa o que havia de melhor e mais desenvolvido que poderia levar o Brasil para o desenvolvimento era o que estava o nórdico mas a importação ela não depende de trabalhadores ela não depende só da expectativa racial da elite brasileira depende também das relações internacionais que o estado imperial estabelecia com os estados europeus que estão em crise estão em evolução em evolução nesse momento teve a revolução industrial tem processo de expulsão dos campos tem um monte de gente chegando para as cidades e a ideia desses estados europeus é justamente exportar esses problemas sociais e o Brasil estava aqui querendo recebê-los esses trabalhadores que vêm para o Brasil tanto na primeira metade quanto na segunda metade eram muito mal vistos na Europa aqui no Brasil eles foram vistos para utilizar uma expressão do período como a salvação da lavoura então cheio de hierarquias entre brancos que é algo que a gente não vê mais na segunda metade porque daí como que predomina a medida que predomina o critério cor e que fica mais parecido com aquilo que a gente conhece hoje que está lá consolidado no artigo clássico do Aracino Nogueira de 54 é a ideia de marca e quando a gente passa a desconsiderar a origem dos até passados a cor prevalece e aí a gente tem uma brancura no Brasil que é homogênea que fica parecendo que é um bloco que todos os brancos são iguais na segunda metade isso é válido na primeira metade do século XIX não mas que seria justamente para pensar a questão da supremacia branca porque hoje a gente está enfrentando um contexto de emergência fortíssima da supremacia branca e o relato que a Tamara trouxe já permite que a gente pense como isso está se desobrando também nessa área de aula não só as relações raciais mas essa ideia da supremacia branca em sala de aula então como que a gente pode tratar desse tema contemporâneo que infelizmente encontra suas origens no passado nesse processo de 200 anos de história do Brasil como que a gente pode pensar a supremacia branca então suas transformações ao longo do tempo mas sobretudo na contemporaneidade e aí a história qual a relação da maneira como a gente estuda história seleciona conteúdos abordagens diferenciais teóricos como isso pode concorrer para tanto para combater quanto para fortalecer essas ideias de supremacia branca essa discussão sobre supremacia branca eu acho que é uma discussão cada vez mais que vem ganhando cada vez mais espaço eu sinto um pouco de falta de pessoas que já tem uma trajetória sobre discussão a respeito de racismo e desigualdades raciais no Brasil também participarem desse debate a gente acaba ficando um pouco escanteado que são sempre outros intelectuais são sempre outros porque parece que tem uma discussão aqui tem os pesquisadores do racismo e das relações raciais e aqui tem os pesquisadores da supremacia branca e dos grupos neonazistas quando essa discussão elas estão coladas elas não são separadas só que os intelectuais os pesquisadores e a galera da militância que tem um acúmulo de conhecimento gigantesco a respeito disso não ganha o mesmo espaço nem na mídia nem na academia para falar a respeito dessa outra manifestação que é a supremacia branca bom tem várias coisas que sempre me vêm à cabeça a primeira coisa que eu acho que é importante pontuar quando a gente fala de supremacia branca que a supremacia branca ela não é só ela não ocorre somente quando o grupo de neonazista é descoberto lá pelo delegado quando sai para a rua para uma manifestação e espanca alguém isso acontece com muita frequência mas a supremacia branca ela não se manifesta só nessa situação mais circunstancial a supremacia branca ela está colocada no cotidiano no dia a dia ela está colocada na sala de aula ela está colocada na televisão ela está colocada no comercial de margarina que a família branca mora no segundo andar da casa tem dois filhos um menino pequeno uma menina maiorzinha o cachorro que entra na sala e o café da manhã já está posto quando o casal desce porque a casa também tem dois andares a branquitude e a supremacia branca está colocada ali também porque aquilo ali projeta uma noção de família aquilo ali projeta uma noção ali tem uma série de significados implícitos que coloca o branco como modelo para todo o resto então essa noção de supremacia branca está colocada ali está colocada no comercial de automóvel que vem o homem branco loiro de olho azul dirigindo feliz da vida achando que tem o carro é a maior realização da vida de um homem está colocado ali também então a gente tem que começar a se dar por conta do quão disseminada é a noção de supremacia branca no cotidiano e não apenas quando o grupo neonazista espanca o mendigo ou quando o grupo neonazista invade o Capitólio nos Estados Unidos cheio de grupos da extrema direita ali naquele episódio que é um baita episódio para discussão sobre branquitude então o último elemento que eu acho que é importante reagir é que essa supremacia importante pontuar é que essa supremacia branca ela é muito reativa a Tanara mencionou a Ruth Frankenberg eu gosto muito daquele texto da Ruth Frankenberg em que ela questiona a somação de invisibilidade da brancura invisível para quem ali ela tem oito pontos a respeito do que significa esse contexto de branco conceito de branquitude e ela diz que esses oito pontos eles são eles têm que ser continuados ela diz esses aqui são os oito pontos que eu consegui perceber as outras pessoas vão conseguir perceber outros infelizmente a Ruth Frankenberg já faleceu não ampliou mas eu tenho um ponto para acrescentar os oito pontos da Ruth a branquitude ela é altamente reativa ela é reativa ela reage cada vez que um grupo indígena reivindica acesso à terra cada vez que um grupo de quilombolas reivindica acesso à terra e mais como a Tanara também pontuou o conceito de branquitude ele é transversal ele dialoga ele se intersecciona com diversos outros conceitos e diversos outros marcadores não existe dominação branca sem dominação masculina então acho que seriam esses dois pontos que eu teria para acrescentar lá a listinha da Ruth Frankenberg nós temos uma área da ciência que assim esteve comprometida com os estudos de raciologia esteve comprometida com as ideias de eugenia né que levaram essa lógica de colonialismo imperialismo que forjam lá na origem essa perspectiva de branquitude que deriva que chega nessa supremacia branca que é a biologia nós temos uma área da ciência que deve na minha opinião ser chamada a responsabilidade assim como ela foi uma das grandes responsáveis né lá na origem disso né na sociedade moderna pra mim ela tem que ser chamada hoje a reassumir o seu compromisso de desconstruir o que ela ajudou a construir por quê um discurso né é tão magnânimo no sentido de amplo e de convencente que a gente chegou no que a gente chegou né e eu acho que a sociedade ocidental acho que o César é certeiro quando ele vai dizer foi só quando tudo isso foi usado né contra o meu igual branco europeu que eu me choquei enquanto isso tava acontecendo sobre corpos que nós não considerávamos sequer humanos estava tudo bem mas quando meu vizinho foi apontado como judeu e quando ele perdeu sua família aí isso causa um incômodo e aí então eu vou ter um abandono tardio da raciologia quando ela chega na Europa é quando se abandona e a biologia tá implicada nisso ela tá implicadíssima ainda hoje né a gente tem relatos a URGS fez um curso uns 5 anos atrás de formação pra agentes de justiça e basicamente a gente teve policiais civis militares e agentes carcereiros e eles estudam o Lombroso ainda ainda se estuda isso então essa é a primeira coisa que eu queria dizer eu acho que a gente tem uma área da ciência que a gente tem que chamar junto pra discutir que por exemplo poderia participar de uma fala do portal Bicentenário como que esta área do conhecimento olha pra si hoje como ela se pensa como ela vê a sua agência na produção desse discurso e como ela acha que hoje ela pode ajudar a desconstruir o que ela construiu o porquê ainda hoje é muito comum quando a gente se coloca a gente vai dizer que vai discutir vamos conversar sobre raça é muito comum surgir alguém que levanta ideias e diz que raças não existem porque somos todos humanos ok do ponto de vista biológico se abandonou o conceito mas a gente está acionando é uma chave de leitura de um outro campo que é sociológico que não é biológico porque eu estou dizendo isso porque a pergunta foi como a gente pode pensar em como a gente combater e discutir a questão de supremacia branca eu trouxe a biologia eu trouxe o conceito de raça para dizer que para mim faltam alguns eu acho que falta vocabulário eu acho que nós estamos numa área espinhosa discutir relações raciais é espinhoso não é tranquilo eu acho que falta vocabulário falta vocabulário o que é raça o que é etnia o que é racismo o que é preconceito preconceito é racismo todo preconceito é racial toda discriminação é racial se um branco big brother se um branco discrimina um negro ele está sendo racista essa foi uma discussão que estava na boca do povo não mas um branco foi racista bom não ele não foi racista sim ele discriminou mas ele não foi racista então assim eu acho que nós precisamos dar conta olhar e eu acho que assim delinear as nossas frentes de batalha e ver quais são os instrumentos essenciais para a gente poder ir para o combate então assim para mim biologia sempre que possível agora mesmo a gente está junto com uma professora russa ali da biologia da Uri esmeritana a gente está fazendo um artigo para buscar isso nos livros de biologia como é que os livros atuais de biologia estão tratando da questão racial porque eles não eles não podem não tratar por favor tem que estar no livro de história tem na geografia tem mas tem que estar no livro de biologia não é possível que não esteja há um compromisso ético dessa ciência com a supremacia branca no sentido de desconstruir e aí o Marcos não dá para pensar a supremacia branca sem pensar a nominação masculina e para mim a gente pensa supremacia branca branquitude eugenia raciologia e aí eu acho que a gente chega num momento em que a gente para e pensa e se dá conta de que para a gente combater a supremacia branca a gente precisa acionar outras duas chaves que são as políticas de redistribuição e de reconhecimento que é o que o Marcos falou nós temos privilégios simbólicos e concretos mas nós temos prejuízos simbólicos e concretos nós não temos nós somos nós negros hoje ocupamos vamos pensar nas favelas a maioria da população a população ribeirinha mais desassistida caboclos caboclos negros ok nós temos esses prejuízos concretos mas nós temos prejuízos simbólicos também a gente teve o que a gente teve a Ruth Cardoso numa novela que ela não era protagonista embora ela aparecesse na maioria das cenas ela não é considerada protagonista aí depois a gente tem a escrava Isaura com a Lucélia Santos branca depois a gente teve a regravação que eu não lembro agora o nome da atriz branca a gente teve em 2004 a Thaís Araújo como a preta numa novela que se chamava da cor do pecado já é problemática então assim a gente tem muitas frentes quando a gente fala em supremacia branca e eu acho que é fundamental o que o Marcos falou a gente tem que saber mapear porque a frente de batalha ela é ampla então a gente também precisa ampliar a rede de parceiros e assim ter o vocabulário e ser muito assertivo nos elementos que a gente acha que a gente precisa discutir então a gente tem que falar de nominação masculina a gente tem que falar da biologia a gente tem que falar de políticas de redistribuição e reconhecimento eu não quero só cota para a universidade eu também quero comida mas eu também quero poder comprar um livro eu também quero ter lazer para mim assim eu acho que é isso a gente tem que mapear a frente de batalha e ver todos os agentes parceiros para conseguir enfrentar porque é um problema complexo e multidisciplinar essa discussão sobre a equitude ela tem ganhado muito espaço fora também você vê aí blogs você vê a discussão de pessoas que não pertencem a esse mundo fazendo essas discussões então é importante acompanhar como que esse debate está crescendo na sociedade brasileira para além dessa bolha acadêmica que a gente tende a circular mais e fazer isso alcançar a sala de aula também também é importante fazer essa discussão essa sensibilização com pessoas brancas pobres isso é importante também porque por mais difícil que para eles seja perceber isso é importante utilizar essa estratégia da sensibilização lá também com essas pessoas essa fala última do Marcos de como discutir branquitude com pessoas brancas pobres eu lembrei do Bruno do trabalho do Bruno lá da geografia que é isso nós somos um país muito rico e muito desigual e essa sim essa para mim é uma frase que acho super importante quando alguém vem dizer que nosso país é um país pobre não nós somos um dos países mais ricos do mundo nós temos que deixar as pessoas têm que saber disso nós somos um país extremamente desigual mas nós não somos um país pobre a nossa receita a nossa tributação nós somos um país rico e em função dessa desigualdade eu acho que esse é um ponto muito sensível que o Marcos trouxe que o Bruno traz no trabalho dele como que tu discute racismo com uma pessoa que é branca e é pobre porque a nossa discussão de racismo no Brasil ela sempre ela acaba desaguando na renda no desemprego no financeiro no econômico acaba virando uma questão de classe e não de raça essa discussão ela se desloca muito fácil a Ruth Frankenberg é um dos oito pontos inclusive que ela traz para a branquitude a discussão sai de raça e vai para a classe e num país extremamente desigual como o nosso isso é muito fácil é muito rápido de acontecer então para mim esse é um ponto assim também essencial para pensar a discussão de branquitude no Brasil como que a gente faz para manter a discussão no campo sociológico das relações raciais e não exclusivamente das relações de classe muito obrigada valeu mesmo Portal do Bicentenário Obrigada por assistir Não se esqueça de assinar nosso canal Produção Portal do Bicentenário GT5 Prospecção de Conteúdo Curadoria e Produção Parceiros CNPq Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e CAPES No encerramento No encerramento Uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela Seu rosto se revela por inteiro Ela olha para cima onde aparece o logo do Portal do Bicentenário Brasileiros e brasileiras iguais e diferentes Somos muitas Somos muitos Legenda por Sônia Ruberti